Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre terceirização nas operadoras de telefonia. Nosso convidado é o procurador do trabalho, Eder Sievers. Procurador, eu gostaria de falar, que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão salarial entre os terceirizados e os contratados diretamente pelas empresas. Há muita diferença e também se de uma forma geral as empresas de telefonia e energia se elas são criteriosas nas escolhas de suas prestadoras de serviço ou será que o que está preponderando aí mesmo, prevalecendo, é a questão do custo? Eu tenho a impressão que o fator predominante aqui efetivamente é o custo. A redução dos custos através da contratação terceirizada com salários, via de regra, mais baixos do que os salários dos empregados efetivos da atividade. Essa, infelizmente, tem sido a tônica. E quanto ao critério na escolha, o senhor acha que está deixando a desejar? Na prática, eu acho que sim. Nós vemos, pela Justiça do Trabalho, N casos de empresas que são criadas de fachada para prestar um determinado serviço, porque vence uma licitação, uma concorrência ou mesmo uma concorrência privada, e essa empresa não vela para a preservação dos direitos dos trabalhadores. A hora que ela recebe a sua parcela, ela fecha, vai embora, e quando o trabalhador vai ver, não tem a quem reclamar. O prestador, que seria o seu empregador imediato, não existe mais. Se você vai investigar, é uma empresa fantasma ou é administrada por laranjas, uma expressão bastante comum no meio jurídico, e é isso que você tem. E acaba tendo a responsabilização da tomadora de forma subsidiária na fórmula 331 do TST. Em um dos aspectos que também chama a atenção, principalmente no setor de telefonia, é que a esmagadora maioria da mão de obra é realmente terceirizada. Na Oi, por exemplo, esse percentual era de 79%, de acordo com a matéria da repórter Luísa Carvalho, do jornal Valor Econômico, publicado em fevereiro deste ano. Essa é realmente uma prática comum no setor de serviços em geral? Eu não tenho conhecimento de uma estatística segura e séria no Brasil sobre os demais ramos do setor, comércio, indústria, prestando serviços. Mas eu posso dizer que se dependesse da atividade empresarial, poderia ser 100% terceirizada. É um percentual de 70%, 80% é um absurdo. Se você for pensar numa atividade, qual é a atividade de uma empresa cuja atividade meio chega a 80% da sua atividade de fim, que é a sua atividade principal, nos termos da súmula 331. Então, isso realmente é um desvio. Eu já tive casos que investiguei de um determinado banco de âmbito nacional, um banco de empréstimos, em que 100% dos funcionários eram terceirizados. O banco não tinha nada, só tinha o nome do banco e o dono do banco ganhando lucros. Absurdo. Um banco sem empregado não existe. Então, uma empresa de construção, vamos imaginar a construção civil, por exemplo, não existe uma empresa de construção civil que só tenha um, dois ou três funcionários. E é o que a gente está vendo. Grandes conglomerados empresariais do ramo da construção, tem poucos empregados que, na verdade, eles quarteirizam, isto é, eles administram a prestação de serviço de outras pequenas empresas para a construção de um prédio ou de uma determinada atividade qualquer que exija essa intervenção deles. Então, isso é meio perigoso. E para finalizarmos, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, especialmente aquele projeto que permite a terceirização também na atividade fim das empresas. O que o senhor pensa sobre esse assunto de um modo geral, sobre essa tramitação? Esse projeto tem futuro ou não tem futuro? O que seria ideal, nesse momento, para o Congresso Nacional, enfim, aprovar o que nós temos hoje ou alguma coisa diferente? Primeiro que eu não considero o ano de 2010 um ano oportuno para aprovação de qualquer projeto de lei que tenha essa amplitude e vá refletir em todo o mundo do trabalho. Por ser um ano eleitoral, é muito fácil que o Congresso acabe indo para este ou para aquele caminho em função desse ano específico, das pressões políticas. Aí vai depender. Se a classe trabalhadora for mais forte, vai prevalecer a tendência das centrais sindicais em limitar mais ainda a terceirização. Ou, se for para o lado empresarial, vai tender, como é o projeto do deputado Santo Mabel, desde 2004 no Congresso, de liberar geral a terceirização. Eu creio, novamente, como eu disse no início, que um ponto de equilíbrio não pode ser nem no extremo de se permitir a terceirização desenfreada e nem de se evitar a terceirização, desde que a atividade assim o recomende e desde que esse trabalhador que presta serviço por intermédio de uma interposta pessoa tenha os seus direitos trabalhistas totalmente garantidos, tenha os aspectos de medicina e segurança do trabalho equivalentes ao que tem um trabalhador efetivo da empresa. E respeitando isso, respeitando a questão das empresas pagarem os seus encargos, seus salários direitinho, eu acho que até é aceitável. Evidentemente, sem prejuízo do que a lei já prevê hoje, como é o caso da 6.019, como é o caso da contratação de serviços de vigilância, limpeza e conservação, que já existem no nosso sistema jurídico, no caso da 6.974, estão aí amplamente sendo utilizadas e a Justiça e o Ministério Público está aí exatamente para coibir os excessos, os abusos nisso. E, inclusive, não só dessas prestadoras, mas até de cooperativas, de falsas cooperativas de prestação de serviços, que também é um outro problema muito sério no nosso país. Bem, procurador, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje, conversamos com o procurador do trabalho, Eder Sivers, que trouxe o ponto de vista do Ministério Público do Trabalho sobre as terceirizações no setor de telefonia. Na semana que vem, vamos saber o que as empresas pensam sobre o assunto. E lembrando que todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Até lá!